Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Receita da Hora. É uma produção do curso de Gastronomia e do curso de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. A ideia do programa é fazermos receitas fáceis, num tempo rápido e que proporciona até um ganho para as pessoas que forem fazê-las. Meu nome é Solange Botura, sou professora da Universidade aqui de Guarulhos. A receita que nós vamos fazer hoje é uma cocada de maracujá. O coco, a origem do coco, ele tem uma origem asiática, veio para o Brasil justamente com os escravos africanos e foi mais precisamente para a região da Nordeste Brasileira, Bahia, onde ele é muito utilizado, seja receitas doces ou receitas salgadas. Vamos à receita de hoje então. Nós contaremos com o auxílio da nossa assistente Renata Mauri, para nos auxiliar aqui então com a produção desta receita. Temos que pegar uma panela grande e colocaremos então os ingredientes da receita, começando primeiramente pelo coco, então um coco fresco ralado no ralo grosso. O leite condensado. O leite condensado. 250 gramas de açúcar. Agora a polpa. A polpa de dois maracujás grandes. Eu utilizo as sementes. Existem pessoas que não gostam da semente, mas eu acho que dá um toque especial, fica bacana. E também na hora da apresentação, fica bonita a apresentação deste prato. Agora mistura todos os ingredientes, para ficar bem homogêneo. E nós acrescentamos de duas a três gotinhas de corante comestível, corante em gel. Se não quiser colocar, não há necessidade. Eu coloco por causa da cor, eu acho que fica mais bonito na apresentação. Ele não vai alterar o sabor, não vai alterar em nada a receita. Simplesmente vai dar uma cor mais bonita para a nossa produção. Posso até colocar mais umas duas ou três gotinhas, porque esse maracujá não está tão maduro. Então agora continuo mexendo, até que tudo fique bem homogêneo. E em seguida, então levaremos ao fogo. O ponto dela, ela chega ao ponto quando começa a desdudar do fundo da panela. Mais ou menos 15 a 20 minutos. Caso você queira fazer uma cocada gourmet, aí você tem que retirá-la um pouco antes desse ponto de estar grudando no fundo dessa panela. E aí você pode acomodar em tacinhas, para montar uma mesa, que fica muito bacana. Essa receita, você pode fazer também como se fosse uma cocada gourmet. Ou seja, servi-las em tacinhas menores, para você montar uma mesa bacana. Então aí você tem que retirá-la um pouco antes do ponto final, que é esse ponto em que ela começa a desgrudar do fundo da panela. O ponto, para nós fazermos uma cocada gourmet, seria esse ponto aqui. Onde ela ainda tem um líquido, ainda está molinha e dá para nós colocarmos então em tacinhas. Tá? Vai lá aí. Música 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 Essa receita, essa cocada de maracujá, caso você queira, dá para fazer com outras frutas também. Por exemplo, se você quiser fazer, ao invés de utilizar o maracujá, utilizar o abacaxi. No caso do abacaxi, como ele estora muito, há necessidade de você cortá-lo em cubinhos pequenos e dar uma pré-cozida nele, com um pouquinho de água somente. Depois que cozinhou, levantou fervura, você coloca em uma peneira e deixa escorrer bem, porque não pode conter muita água, senão ele desanda o ponto então da nossa cocada. Aí você pode então, deixou escorrer bem nessa peneira, até pode espremer um pouco e depois então, ao invés, aí no caso aqui, ao invés de adicionar o maracujá, adicionaríamos então o abacaxi. E aí o processo é o mesmo, né? Leva ao fogo e quando começar a desgrudar do fundo da panela, estará no ponto também. Ou ainda, se você quiser fazer uma cocada de ameixas, você pode usar ameixas secas, né? Que você também pode dar uma pré-cozida muito rápida nela, né? Retirar os caroços e picar em pedaços menores e também no mesmo processo. Na hora da mistura, acrescenta essa ameixa. Ou ainda de morango, o mesmo processo, ou até mesmo chocolate. Caso você queira fazer com chocolate, também. Você pode até colocar um chocolate meio amargo, derretido. Para essa quantidade de coco, 500 gramas, pode colocar uma barrinha de chocolate de 170 gramas de chocolate meio amargo. E aí também sempre o processo é o mesmo. A única coisa que muda é o ingrediente que você está utilizando. Ok? Está começando a secar. Já, já nós chegamos ao ponto dela. Pronto. Chegamos ao ponto. Está bem seco. Agora, vou desligar o fogo. Aí nós devemos colocá-lo, despejar sobre um tabuleiro ou uma pia de mármore untado com manteiga. Música Música Na hora de rolar, para que não grude, na colher, você pode simplesmente untar um pouquinho essa colher com uma margarina ou manteiga, para auxiliar então no processo. Esse processo de canélio, olha, funciona assim, você vai trabalhando com duas colheres para você poder fazer então aquele formato para que todos fiquem todos com o mesmo formato. Dá para perceber então aqui ó, como nós utilizamos a semente do maracujá, ele dá um toque especial, então fica assim até uma decoração mais bacana para as nossas cocadas. Agora vamos a decoração, vamos fazer uma decoraçãozinha simples para ficar bacana. Uma folhinha de hortelã, uma cerejinha aqui para dar uma cor bacana, para ficar uma apresentação mais legal. na hora de você levar a mesa, você pode montar um tabuleiro grande, decorando, fica muito bacana. A cocada gourmet, como nós falamos, são essas que você tira aquele ponto então, ela um pouquinho mais mole, antes de chegar ao final. E aí você acomoda em tacinhas e aí você pode decorar em uma mesa também, que fica super bacana, você montando então essa cocada gourmet. E aí pessoal, gostaram? Viram? Um ganho fácil, simples de fazer, não leva tanto tempo e você ainda consegue obter um ganho extra, fazendo então essas cocadas em casa. Caso você tenha alguma dúvida, nos ligue. Telefone 2464 1796, ou através do nosso e-mail tv.ung.br, ou então acesse o nosso canal no YouTube. Ok? Muito obrigada e até a próxima! Tchau! Tchau!